Olá pessoal, como vocês estão? Estou aqui no Mercado Aresta. Neste preciso momento está caindo muita chuva, conforme vocês estão a ver. E só para vos mostrar como é que estão a passar mal estes vendedores quando cai chuva. Apesar que também nós que não estamos a vender aqui, estamos a sofrer com matópolis por aí. Pelo menos este mano tem aquela mesinha. Vejam só os que arrumam 100% no chão. Estão a passar mal. Este de repolho também está de boa, parece, né? Porque repolho pesa, mas... E este mano aqui que está a arrumar tomates no chão, não está a passar mal ali. Este tomate, imagina você comprar, chegar em casa e não lavar. O que você vai comer, né? Então, é a situação que se vive aqui quando chove. Eu também preciso comprar alguma coisa, de preferência este limão que estão a ver. Eu amo limão. Vai, preciso limão de 20, vai ser como? De 20. De 20. Qual é a estrada da área de normal? Oh, tem que ser grande. Ah, é grande. Assim, deixa, deixa. Ok, estou a pedir para me ajudar por aqui. A chuva parou, o mercado ficou desta natureza. Acho que vamos estar daqui a pouco. Vamos precisar só de dois lugares. 30 a 30, né? Escolher aí bons tomates. Ah, ah. Agora já saímos do lado interior do mercado, estamos neste lado onde está pavimentado e por isso a situação está bem, não está atolado nem alagado, fica normal. As pessoas que estão neste lado estão de boa por causa do pavé e daqui a pouco a gente vai tomar transporte rumo de volta para casa. Música 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 Música